Participaram da reunião na prefeitura representantes de diferentes órgãos inclusos no plano de emergência pluviométrica com o objetivo de delegar a cada um ações de prevenção de emergência de resposta a catástrofes e acidentes em casos de chuvas fortes na cidade. Foi apresentado um guia de orientação com atribuições a cada órgão, bombeiros, polícia rodoviária federal e também a estadual e polícia civil e militar, por exemplo, além das secretarias da gestão pública municipal. A equipe de drenagem pluvial que hoje está sob a guarda do DEMAI, ela realiza investimentos constantes, expansão de rede, limpeza de boca de lobo, construção de boca de lobo, grelhão. Nós executamos diversas redes que chegam na Rondon Pacheco com relação a sinalização de emergência. Aquilo foi uma ideia que nós tivemos também no começo do ano, depois daquele evento que tivemos na Rondon Pacheco e a partir daí nós começamos a desenvolver um projeto para ver como é que a gente ia trabalhar. E nós iniciamos uma tratativa com uma empresa que já tem contrato com o município através de uma PPP. Nós estamos acabando de equalizar isso aí, devemos contratar por um prazo de execução entre seis e oito meses. Também participou da reunião o professor de climatologia da UFO, que falou das atribuições da universidade nesse plano. A UFO trabalha mais na parte do planejamento, ela é responsável pela emissão do sistema de alerta, que é passado pelo capitão Afonso, na iminência da chegada no sistema frontal ou da formação de um núcleo de estabilidade, que pode causar alguma chuva concentrada, que chega a causar transtorno para a população. Capitão Afonso da Defesa Civil em Uberlândia destacou as ações em torno da avenida Rondon Pacheco, conhecida pelos frequentes alagamentos em temporadas de chuva. Falou sobre a possibilidade de interdição de vias na cidade de forma preventiva. Esse ano vamos emitir alerta amarela e alerta laranja e vamos divulgar isso, inclusive usando muita imprensa para nos apoiar a divulgar esses alertas. Tanto é que no alerta, que nós demos o alerta laranja, nós iremos interditar a Rondon e também as outras áreas onde há risco. Além da soma dos esforços por parte de diferentes órgãos ligados à prefeitura, também foi destaque nesta reunião o envolvimento da própria população nas estratégias para amenizar os impactos das fortes chuvas que são frequentes nesta época do ano. Nós divulgamos o plano de emergência por viométrica atualizado no site da prefeitura e também nós estamos sempre comunicando, por exemplo, para que ela se cadastre no 40199. Se você se cadastrar, mandando-lhe o seu CEP, vai vir para você uma mensagem no seu celular de forma gratuita se vai chover ou não naqueles próximos minutos. O Uberlândia, além de toda essa infraestrutura de construção de sistemas de galerias, de drenais pluvial, precisa avançar muito em relação à questão da educação ambiental da própria população, relacionada à questão do lixo, colocar o lixo próximo à coleta, não colocar o lixo no chão, porque antes da coleta do lixo vem o cachorro, vem a água da chuva e essas sacolas acabam entupindo a boca de lobo, contribuindo para esses incêndios e lagamentos que podem acontecer na cidade. Quando nós falamos de cidade de esponja, uma das estratégias é armazenar água no próprio solo, ou seja, o morador constrói uma força pluvial e aquela água da chuva vai estar acumulada dentro do seu próprio terreno. Um simples buraco no solo com a força pluvial de 3 metros de profundidade, com 1,20 metros, é suficiente para armazenar uma prestação de 30 a 40 milímetros, que é o normal que ocorre em termos diários aqui em Uberlândia. Contribui para o meio ambiente e contribui para a formação da cidade mais saudável e sustentável aqui em Uberlândia.